Olha só a disfunção dos piratas TEC 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 Virada na alta girada pra cá Olha a cara A cara de mal de boneca Olhar o desafiador de capaioto Os piratas se escurram Recomerça o duelo As espadas vejam que os piratas vejam que os tiros no chão 3 PAUL Toreta protege os vossos pecinhos de capaioto Vocês viram? Me levam? Matrix Oi eita Quase cortou Quase tá com o meu vídeo Pra engenhar seu balé Vai tomar rocha cabeça Vai me partir ao meio Vê se você é homem Ai Ele não se decidiu também É decidir sim Eu quero ir Não, escuta Tô vendo tchau Mas eu vou assim Aqui na praia Não posso cortar da minha força O banheiro lá atrás Finja cara Toto 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 Tchau, tchau.